Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Quem fala é o Gamer Capitinho do canal Pior Gamer do Mundo? E galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo da nossa série de modo carreira treinador. Cara, vocês foram insanos nos likes, pessoal. Conseguimos 6.700 likes em menos aí, olha, de 12 horas, cara. Não bateu nem... Ah, não, foi 12 horas por aí de vídeo no ar e a gente conseguiu uma meta extraordinária de likes. Então, pessoal, se batermos 5.000 likes novamente, amanhã já tem mais modo carreira, eu quero transformar essa série numa série diária. Então, vamos nessa, pessoal, ok? Vamos lá, porque hoje é dia de negociação, hoje é dia de evoluir esse nosso time. Vamos começar aqui com algumas mudanças. Eu vou tirar o callback do time. Teve um cara que comentou aí que o Hit é muito bom jogador, ele é MD. Eu vou deixar ele desse lado aqui. E já é a primeira mudança, pessoal. Vamos começar agora a chamar o nosso olheiro aí para observar alguns craques que vocês deixaram nos comentários. Um dos craques aí é Angel Correia, idade 21 anos, atacante aí do Atlético de Madrid, pessoal. A gente vai perguntar sobre ele. Eu vou perguntar sobre todos os jogadores que vocês vão ver, né? E vamos começando com Angel Correia. O próximo jogador é o Kelet e Renatio, galera. Esse já é conhecido aqui dos outros modos carreiras que a gente fez. Ele é um jogador alto aí, 1,87m de altura, bate com a perna esquerda, 19 anos aí, joga atualmente no Manchester City. Olha só, galera, quem é o próximo que a gente vai olhar? Gabigol, pessoal. Isso mesmo, esse eu quero muito trazer para o nosso time. O Gabigol aí dificilmente virá, mas eu sei que ele seria uma grande peça de reposição aí. Chegou o do Santos por 11 milhões e 500 mil dólares, pessoal. Mas acho difícil da Inter liberar porque ele é recém, chegou. Tanto ele quanto o próximo jogador que a gente vai olhar agora. E é claro, pessoal, outro jogador que a gente vai olhar é Gabriel Jesus. Um dos mais pedidos nos comentários por vocês aí. Chegou por 21 milhões aí. O pessoal me perguntou, pediu de empréstimo, galera. Eu realmente não entendo muito bem como é que funciona esse sistema de empréstimo aqui do Gabriel Jesus, né? Como é que seria? A gente paga só o salário deles. Eu realmente nunca me interessei muito aqui por essa parte de empréstimo. Então me expliquem melhor como é que funciona aí para a gente testar. Porque eu acho que dificilmente o Gabriel virá porque ele é recém, chegou no Manchester City. Talvez na próxima temporada, a gente juntando uma grana, a gente consiga trazer o sonhado Gabriel Jesus para o nosso elenco, né? O próximo jogador também não poderia faltar. Uma grande promessa. Marcos Rashford, do Manchester United. Esse é o cara também que eu quero muito para o nosso time. A gente vai trazer esse jogador. Se a gente conseguir trazer um desses jogadores, já vai ser uma evolução tremenda. A gente precisa muito de um centro-avante no nosso elenco. O próximo jogador também é um grande jogador aqui. Esse aqui dificilmente virá Dembélé. Perguntaram aí pelo Dembélé. Muita gente pediu ele nos comentários também. Então o Dembélé é um próximo jogador que a gente vai tentar aí. Outra fera agora só que do Manche, do Schalke 04. O embolou, pessoal. Com 19 anos de idade, ele chegou do Basel por 12 milhões de dólares. É outro jogador que se viesse, seria uma grande promessa aí, um grande craque para o nosso elenco, né? Do Schalke 04. Mais um jogador do City, Sané. Aí com 20 anos de idade, 35 milhões. Esse aqui é quase que impossível de vir aí para o nosso time. Mas também foi muito pedido nos comentários aí. Acho difícil de vir o Sané para o nosso elenco. Esse aqui para a marcação, hein? Renato Sanches. Está aqui, ó. Chegou do Benfica por 15 milhões. Esse aqui também é um jogador aí a ser observado pelo nosso elenco. Ele não é atacante como a gente quer, mas é o meio de campo. E claro, Renato Sanches no elenco daria uma qualidade no meio de marcação extraordinária. Então o Renato Sanches seria uma boa contratação para o Newcastle aí buscar, quem sabe, o título dessa segunda divisão, hein? Esse menino que está aí mitando demais na vida real, Mbappé, é um jogador que realmente se viesse para a nossa equipe, seria muito bom, tá? A gente pode conversar sobre comprando com o Monaco. Eu vou ter que avançar aqui no calendário, depois eu vou perguntar sobre o Mbappé. Foi assim muito pedido nos comentários também. E vamos ver como vai ficar essas negociações, hein? Já temos algumas respostas aqui, pessoal. Lembrando que você vai fazer o seguinte, você vai escrever FIFA 17 modo carreira e botar do lado o jogador que você quer no nosso elenco. Bota FIFA 17 modo carreira, por quê? Porque assim eu consigo buscar mais seu comentário ali e ter um padrão de comentário para mim saber que você está dando uma dica para o meu cão, beleza? Então tá, Angel Correia aí do Atlético de Madrid pediu 27 milhões de dólares. Lembrando que a gente tem uma grana até que boa para contratar, então a gente pode contratar um jogador bem top. E Renato pediu ali na casa dos 18 milhões e 500 mil dólares. Gabigol aí, ó. Chegou a pouco tempo, provavelmente o Gabriel Jesus também chegou a pouco tempo. São dois jogadores que eu não tinha nenhuma esperança de contratação. O Rashford, 23 milhões de dólares. Temos o Dembélé, que também chegou aí a pouco tempo no Borussia Dortmund. Sané também não tá afim de negociações. Então beleza, a gente tem algumas propostas interessantes aqui que poderemos fazer, como o Angel Correia aí. Tá aqui o e-mail dele, né? Ele tá aí com 60 mil de salário por semana. É atacante, tem 21 anos de idade. Tem o valor aí de 27 milhões e 500 mil dólares. Temos aí também a possibilidade de contratar o Renato. Renato aí, 19 anos de idade atacante. 18 milhões e 500 mil dólares. E também temos o Rashford por 23 milhões. Beleza? Agora vamos lá ver o Mbappé. Que a gente ainda tem mais dois nomes que eu quero dar uma olhadinha aqui. Mas antes, vamos dar aquela treinada aqui nos nossos jogadores. Não, acho que não dá pra treinar ainda. Vamos lá no escritório. Outro jogador que eu queria dar uma olhada aqui é o Enremor. Aqui do time do Borussia também. Vamos perguntar sobre ele. Ele poderia ser outra grande promessa. Pra quem não tá ligado no nosso valor de transferência que a gente tem no momento, tá? Eu vou dar uma olhada aqui pra vocês verem. Ok? Finanças aqui. Vocês vão ver o nosso orçamento. Vamos lá do nosso orçamento. Nós temos 32 milhões de verba de transferência e 119 mil de salário aí pra contratar jogadores, né? Então tem uma verba bem legal, uma verba bem boa aí pra gente conseguir fazer umas contratações muito interessantes. Beleza? Vamos lá no escritório que tem novidade. Olha aí, ó. Carreira Internacional. Ah, Mills, parabéns. Foi boa sorte como novo manager do Newcastle. Como seu empresário faz parte aqui. Tá falando sobre eu treinar alguma seleção, né? O Embolo não tem interesse em sair. Ah, agradecemos seus interesses pelo Santos. Chegou há pouco tempo no Bayern. Também não tem interesse em sair. E o Ibapé tem aí 22 milhões de dólares para tentar contratá-lo. Beleza? Então, pessoal, a gente tem algumas ofertas aí em aberto, ok? Esse vídeo aqui, ó, no Henry Moura também chegou há pouco tempo. Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser mais pra você me ajudar a contratar, beleza? Você vai escrever FIFA 17 modo carreira e vai botar o jogador que vocês viram ali que vai dar pra contratar. Depois a gente vai fazer a listinha ali pra ver qual são as chances que nós temos. Mas agora nós temos um jogo importante, pessoal. Um jogo aí pela pré-temporada. Vou mostrar a classificação pra vocês. Nós temos aí 4 pontos empatados com a equipe do Freiburg, que no caso a gente vai enfrentar hoje. Então é um jogo muito importante se a gente quiser buscar aí, quem sabe, a liderança desse campeonato, a liderança do grupo. Vamos lá, então, jogar contra essa equipe. Então tá, pessoal, tá aí Newcastle United contra Freiburg no Signal em Tuna Park. Vamos nessa, vamos pra cima deles, Newcastle. Bola, bola, bola rolando, valendo o jogo. Vamos tentar vencer isso aqui, pessoal. Só vou botar a câmera rapidinho aqui. Olha o Freiburg, esse time não é bobo não, hein? Eles estão em segundo no grupo. Olha só o lance e a batida! Gol! Golute! Aberto o placar logo no início. O Freiburg sai na frente. Batida de perna esquerda. Bateu seco na bola. Não deu chances pro goleiro do Newcastle. 1x0, Freiburg veja a cara do Milcão ali, o treinador do Newcastle. Sabe que esse gol é perigosíssimo. 12 minutos de jogo. A equipe do Freiburg já sai na frente. Uma jogada muito rápida. Seis chances de defesa pro goleiro. E uma falha de marcação ali do Clark. Olha só o lance. Golfrã vem chegando na linha de fundo. Entrou na área. Vai pintar o primeiro. Vai pintar. Vai pintar o Clint. Sai do gol. Fica com ela. O Golfrã tentou aquele cruzamento rasteiro perigoso. Mas a bola não chegou nem perto de ser um perigo ali. Foi nas mãos do goleiro do Freiburg. O Newcastle tenta de novo com o Hit. Trabalhando a bola com a Iose. Colocou. Não conseguiu nem proteger. Olha a jogada pro Hit. Tentando o lance. A marcação tá muito fechadinha do Freiburg. Olha a bola aberta. Lá vem o Golfrã. Vai entrando na grande área. Golfrã vai fazer o cruzamento. O zagueiro dominou. A bola afasta de lá de qualquer maneira. Tira o perigo. O Newcastle vem chegando aos pouquinhos. Olha o Iose. Olha o Iose. Não tem corpo nenhum pra proteger. A bola voltou com o Hit. Recolhe. Coloca em Golfrã. Jogadinha. Mitrovic deixou no meio. Olha o Iose. O grande ali. Jogador da equipe do Newcastle. Acho que foi o Iose. Tava ali. O zagueiro chegou e acabou com a festa dele. Olha o Mitrovic. Boa bola. Olha o Iose. Veio com ela. Carregando. Colocou pro Hit. Lá vem o Newcastle. Olha o Atsu. Trabalhando a bola. Tocou em cima. Botou o Mitrovic. Vai fazer. Pegou o goleiro. O Kland. O time do Freiburg está muito bem de goleiro. Que defesa ali no chute do Mitrovic. Que chegada. Lá vem o Hit. Trazendo a bola. Carregando ela. Colocou pro Atsu. A marca só apertou. Ficou na boa. Vai o Iose. Olha só. Ele teve que fechar. Não tem espaço pra entrar dentro da área do time do Freiburg. Chegou ali no shelving. Olha o lance. O toque no meio. De primeira. Vai fazer o gol. Gol. É o Newcastle. Gol. Joga a lua. Vá goleirão. Busca. Mais busca. Mais busca lá dentro do gol. O Newcastle chega. O gol de empate. Gol. Fran. É o homem gol do Newcastle. Faz aí o segundo dele na competição. Tá aí. Um a um. Tudo igual. Gol importantíssimo. O Newcastle vinha chegando apertando. Mas o time do Freiburg tem um goleiro muito bom. Que estava dando um sufoco no ataque do Newcastle. Mas dessa vez o Gofran não deu chances pra ele. Tudo igual. Um a um. Chegamos então ao final do primeiro tempo de jogo. Por enquanto um a um. Dois chutes a gol aí pra equipe do Newcastle. Contra um da equipe do Freiburg. O Newcastle acertou os dois e o Freiburg acertou o seu único chute. Por enquanto os dois times com a mesma precisão na finalização. E também a mesma precisão nos passes. Tá? Teremos algumas mudanças. Vai entrar a Diamé em campo. Vem também aí para o jogo. O jogador Arons. Que é um jogador que tem entrado bem em campo. Né? Eu vou colocar o Arons aqui no lugar do Gofran que está um pouco cansado. Vamos dar uma chance também pro Gaio no lugar do Mitrovic. Essas vão ser as mudanças aí. As substituições. E já vão ocorrendo aí no estádio. Vocês veem aí o Arons entrando em campo. Ele que é uma grande promessa do Newcastle aí. Sendo bastante treinado aí. O Newcastle está dando bastante ênfase nesse jogador. E tem muita confiança nele. E no caso já marcou na última partida na qual entrou. E entrou fazendo gol. Então isso é muito importante ter um jogador com talismã na equipe. Olha o Arons. Trazendo a bola a Arons. Colocou atrás. Diamé. Jogadinha. Olha só. Hit. Vem carregando ela. Hit. Entrou na grande área. O zagueiro conseguiu tirar. Olha o Freiburg. A batida. O goleiro soltou. Quase que entrega para a equipe adversária. Olha o Diamé. Tem um Atos lá em cima. O Gaio trocou para trás. Para vocês terem uma ideia. Eu segurei o botão do lançamento. O Gaio conseguiu trocar para o lado errado. E ainda nem lançou a bola. Tá beleza então. Vamos lá. Olha aí. Beba. Conseguiu recuperar a bola. Colocou para o Ayose. Hit. Trouxe ela. Abriu o jogo. Lá vem o Arons. Pode pintar. Pode pintar. Eros. Levou na linha de fundo. A bola. Cruzamento. Feito. Ninguém. O Gaio é muito perdido em campo. Ainda reclamou ainda. Beleza então, Gaio. Olha só. Diamé. Colocando na frente. Vai, Gaio. Mita. Mita para nós, Gaio. Gaio. Trouxe a bola. Perdeu. O Atos brigou por ela. Voltou para o Newcastle. O Ayose. Colocou no Hit. De longe. Vai pintar o escanteio. Chegamos à marca dos 89 de jogo. Lá vem jogada. Lá vem o lance. Vem trazendo o Hit a bola. Colocou atrás o Hit. Deixou no Atos. Bateu o Atos. É o outro escanteio. Parece que vai terminar empate. Está parecendo com cara de empate esse jogo. Lá vem o Arons. Trouxe ela. Colocou. Colocou para o meio. Bola tirada. Vai terminar. Vai terminar o jogo. Ih, ainda perdeu ainda. Meu Deus. Ih, terminou. Termina o jogo com empate. Mais uma vez o Newcastle. Pressiona, pressiona. Mas não consegue fazer o gol. Também não criamos muitas oportunidades. Quatro finalizações contra duas. Até o momento. Então, foi um jogo bem apertado. Então, está lá, pessoal. Ainda conseguimos ganhar mais um milhão de verba adicional. De transferência. Um milhão e quatrocentos e trinta mil dólares. Extra pelo campeonato, né? E agora a gente tem aí a listinha que eu vou deixar para vocês. A gente tem a possibilidade de contratar, pessoal. O grande Mbappé. Ok? Angel Correa. E Renatio. E Rashford. São aí os nossos primeiros jogadores. Desses jogadores aí, qual você quer que eu traga para o clube? Deixa nos comentários que é muito importante. Beleza? Eu vou deixar parar por aqui. Só vamos dar aquela treinada nos jogadores aqui. Vamos ver se alguém evoluiu. Acho que alguém vai subir de geral. Tomara que seja o Errols, que tem entrado muito bem em campo. Vamos ver se alguém vai subir. Ali, ó. Subiu o Errols. Subiu ali o fôlego dele. Foi para 66. Ok? Então é isso aí, pessoal. Beleza? Deixa nos comentários aí. O vídeo foi um pouquinho mais rápido hoje. Porque a gente está em época de transferência. E eu preciso saber a opinião de vocês antes de avançar, né? Então desses jogadores aí, qual que a gente traz para o nosso time. Lembrando que a gente precisa ir muito urgentemente aí. Urgente. De um centroavante. Beleza? É isso aí. Valeu demais. Tamo junto. 5 mil likes. Amanhã tem vídeo novo de moto carreira. Treinador. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço, pessoal. Falou. E tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.